Esse festival que eu faço lá em Alto Paraíso, que a gente ficou até meio sem nome pra ele, ficando pensando. Aniversário do Crunch, pra mim é o principal nome do festival, é a festa de aniversário do Crunch. Ele surgiu da primeira festa que eu fiz lá em Alto Paraíso, chamado Spadelic, com Rica, com Feio, da Experience, Suarupi, Canta, Tocar, Celso, Thomas da Clato, André Meia da Clato, e foi um festival que durou dez dias. Era uma ideia que eu tinha, já há uns anos eu estava participando da produção das festas de trancoso, sexuais de trancoso, e já tinha uns dois anos que eu falava, gente, eu moro num lugar no inverno, que é Alto Paraíso de Goiás, onde lá é tipo um verão em julho, dá pra fazer umas festas lá. E eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, falando isso pro Suarupi, falando isso pro Michele, pra Álvaro em Trancoso, falando isso pro Suarupi e pra Canta. E aí conheci o Rick e o Feio em 98, falei, e eles em 99 me procuraram, me contactaram, me telefonaram, e vamos fazer aquela festa que você falou em julho lá. E aí eles já estavam fazendo uma festa em São Paulo, um festivalzinho alternativo da Experience só pros amigos, que batizaram de Spadelic. E aí fizemos essa co-produção Spadelic comigo, e o meu aniversário era no final do festival, o meu e o do Thomas. Eram três cancerianos que tinham que fazer uma festa nos últimos dias do festival. E aí no último dia virou comemoração de aniversário, e a partir daí no outro ano eu continuei fazendo essa festa, essa data no mesmo local, inclusive. E fiquei sete anos de 99 até 2006, a festa acontecendo lá no Muninho, no Parque Solarion. E foi uma festa que ela se encaixou a partir de 2001, as duas primeiras ela não era apta da Transcendência, nem em 2000, porque a Transcendência em 2000 foi em junho, em Corpus Christi. Minha festa foi em julho, no meio pro final de julho. E então dois anos ela aconteceu, no segundo ano a Transcendência começou um ano antes da primeira Transcendência, em julho de 99, a primeira Transcendência foi em junho de 2000. Aí ela aconteceu em julho de 2000 também, e teve a participação da Transcendência, o Ate da Té tocou, a música e o bar foram do que ficou da Transcendência, depois da Transcendência, um mês depois. E aí depois, em 2001, ela já se encaixou como after a Transcendência, a Transcendência mudou para Alto Paraíso, mudou para julho, quer dizer, e a festa se encaixava depois da Transcendência. Era uma festa que não tinha flyer, não tinha line-up pré-determinado, a gente montava a festa de tarde, de tarde para de noite, começava ela meia-noite, geralmente ela atrasava, começava 1 e meia da manhã, teve vez que começava 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, programado para começar a meia-noite. Mas nas quais tocavam vários DJs que estavam na Transcendência, tocavam tanto nomes nacionais como o Feio, o Vó, o Matera, a Tati Sancha, aí canta, o Suarup, o JP, o Paulo Cego. Como estrangeiros, como o Poli, o Xanchi tocaram vários anos, o Tcheli, eles ficavam depois da Transcendência lá. Enquanto que o GMS já tinha compromisso para tocar no outro final de semana, em algum festival da Europa, eles já não tinham compromisso, podiam ficar 2 semanas a mais, 10 dias a mais, e eles tocavam o Poli, o Tcheli, o Xanchi, tenho muito a agradecer a eles, eles tocaram vários anos na festa, e também tocou até o Paracense, o Jot Cido, o Marino, o Ocean da Holanda, e tocaram vários DJs nacionais, inclusive nomes que começaram ali também, que estavam começando a carreira nacionalmente, depois se lançaram a partir do meu aniversário, e assim foi durante 7 anos no mundo, de 99 a 2006, e ainda em 2007 ela mudou para o Alto da Chapada, já na história dela com a fazenda, evoluiu, a fazenda mudou de mão, de donos que eu alugava para fazer Parque Solarion da Cachoeira Andes de Arcantes, e aí eu fiz contato com essa fazenda Água Fria, que fica no Planalto em cima, esse outro era num vale, vale do Moinho, a 900 metros de altura, e agora foi para 1.400 metros de altura no platô, e é uma estonteante paisagem de cerrado de altitude, de infinito, de longe imenso, de gigantesco, e está acontecendo lá esse festival, ele ficou durante 10 anos do mesmo tamanho, ele variava entre as menores, como a primeira, e depois teve mais umas duas durante os 10 anos, que dava entre 250 pessoas e 500 pessoas, uma média de 350 a 400 pessoas, e sempre ficou por aí, foi sempre um festival cujos preços eram muito alternativos, era o preço de um camping, então ele custava 30 reais 3 dias quando o camping era 10 reais, depois ele subiu para 50 reais quando o camping era 15 reais, e os DJs, né, isso também era muito devido aos DJs não cobrarem para tocar, as pessoas fazerem a decoração, emprestar uns panos, outros panos, outro é uma luz negra, outra outra luz negra, e a gente montar ali na tarde da festa, e depois do festival, até hoje ele ainda tem esse espírito, que o ingresso dele custa 4 dias de camping na Chapada em Julho sem festa, é como se estivesse pagando um camping de 4 dias, mas só que tem uma festa. E no último, depois dele completar 10 anos, é como se começou a fechar um ciclo ali no 10, nós temos dois ciclos principais na matemática ocidental, o 10 e o 12, e o 10 foi, completou-se em uma festa maravilhosa, e no 11 foi o primeiro ano que veio mais gente do que quem era as pessoas, e isso fez a festa crescer mais, já há alguns anos eu tentava fazer uma segunda pista, nos primeiros anos não tinha essa ideia, depois nos últimos 4 anos eu estava tendo essa tentativa, mas não funcionou direito, aí o ano passado funcionou a segunda pista, uma área de cura, e esse festival ele tem por objetivo, esse festival tem por objetivo manter o espírito das velhas festas de Trancoso, que são as pioneiras do Brasil, que eram inspiradas nas festas de Goa, eu tive o prazer de conviver com as festas de Goa em 91, 92, 93 e as de Trancoso em 94, 96, 97, 98, 99, então ele procura manter esse espírito, só que na verdade tem que organizar mais, naquela época era mais espontâneo, não tinha tanta gente, as pessoas estavam hospedadas em pousadas em Trancoso ou em Goa, elas não iam muito acampar na festa, a festa era de 3 dias, mas pouca gente acampava, as pessoas estavam em casas alugadas, quartos, pousadas, então não havia essa necessidade tanto de infraestrutura, era perto da vila de Trancoso ou de Goa, as pessoas iam comer nos restaurantes da vila, não precisavam ter uma comida dentro da festa, assim, de refeição, mas nos últimos anos ele veio evoluindo, passou a acontecer final de semana, a Transcendência acabou e antigamente ele ia acontecer qualquer dia da semana, a Transcendência acabava geralmente segunda-feira e ele era quarta, quinta e sexta, terça, quarta e quinta, o festival acontecia, aí com o fim da Transcendência ele passou a acontecer final de semana, é nas férias de Julho, no meio, na segunda metade, começo da segunda metade das férias de Julho, e ele passou a acontecer sexta, sábado, domingo até segunda, e aí as pessoas vêm acampar, e aí precisou de todo mais uma estrutura de camping, de banheiro, de limpeza, de segurança das barracas, de comidas, e ele evoluiu então mais para um festivalzinho onde as pessoas, antigamente no começo dele também, a maioria das pessoas acampava, mas uma parte das pessoas ficava em Alto Paraíso, atualmente uma parte fica em Alto Paraíso, mas a maioria absoluta, quase a totalidade da festa fica acampado, então a estrutura, o lugar é um hotel fazenda, tem muito mais estrutura, mas o objetivo é manter esse velho espírito de dar amizade, do encontro, de uma celebração pela celebração, e tem como um motivo assim que leva a isso, a comemoração do aniversário, que é a principal festa que todo mundo tem, que é o meu aniversário, onde eu queria reunir amigos, conhecidos, colegas, amigos e amigos, e o festival acontece, meu aniversário é 17 de julho, e o festival acontece geralmente em torno dessa data, às vezes começando antes e terminando nessa data, às vezes começando nela e indo mais para frente, às vezes pegando ela no meio. Algumas poucas vezes devido a outros festivais, às vezes ele, justamente porque no dia 17 ainda estava tendo a transcendência, então ele começava 20, 20 a 23, e esse ano ele será de 15 a 18 de julho, na Fazenda Água Fria, a 7 quilômetros de Alto Paraíso de Goiás, e é completando 12 anos, então aquele segundo ciclo depois do dia 10, e é uma festa que esse ano está esperando um pouco mais de gente, e com todo o aprendizado, toda a caminhada de fazê-lo há 12 anos, está vindo mais de tempo, tudo sendo feito com mais tempo, para poder realizar alguns projetos que já tínhamos, algumas tentativas, mas que não estavam bem solidificadas, como a área de cura, com mostra de vídeos à noite, com workshops e oficinas e palestras, com três pistas de dança, e vão ter muitos, quase 150 DJs na festa, tocando numa festa de 72 horas, de quatro dias, uma sexta de tarde, vai até segunda de noitinha, e é isso aí, eu acho que esse é o que eu tinha falado do festival, do FAQ, ele evoluiu o nome então, começou a chamar Festival Alternativo do Crante, Festival do Crante, Festival Alternativo do Crante, e aí o próprio público na internet, no ano passado, nas comunidades do Ocult, em vez de ficar lá, para onde você está indo para o Festival Alternativo do Crante, de onde você está vindo, qual o ritmo, qual a hora que você quer, que música você quer mais dançar na pista, em vez de falar no Festival do Crante, eles apreviaram, o pessoal da internet fez FAQ, F maiúsculo ponto A maiúsculo ponto K, FAQ, e eu gostei, porque tinha muitos anos que eu estava procurando um nome, assim, além do Festival Alternativo do Crante, que foi um nome provisório, a festa de aniversário do Crante, festival de aniversário do Crante, teve um momento, o primeiro flyer que teve em 2007, que saiu o Festival Alternativo Niver Crante, mas não gostei, assim, tanto, mas eu gostava da festa de aniversário do Crante, e aí a galera espontaneamente surgiu esse nome na internet ano passado, FAQ, e eu gostei, que eu acho que FAQ vai ser o Festival Alternativo do Crante, porque eles pensaram, e a festa de aniversário do Crante, que é o que eu sempre quis, então até o nome está evoluindo esse ano, chamando FAQ, e completando 12 anos, e espero que continue acontecendo mais anos, sem perder o espírito, sem perder essa intenção de manter esse velho espírito do Crante que eu conheci lá na Índia, no começo dos 90, e participei mais intensamente no Tranquilos no final dos 90.